Ter animal de estimação é coisa séria, tem que dar muito carinho e atenção. E muitos cachorros são considerados terapeutas do dono, como no caso do Henrique de 6 anos, que tem autismo, né? A maia foi fundamental. Só que a alegria desta família está abalada depois que o bichinho fugiu de casa. Eles estão num desespero só atrás desse animal. A Revana Oliveira mostra pra você. O Henrique brinca com a bolinha que a companheira dele adorava. O menino tem autismo, mas surpreende com as características que passam despercebidas, porque a cadela terapeuta foi fundamental na evolução dele. Ela está sempre brincando junto com a Kali. E aí as duas tentam... E sempre ela ensinava a gente as coisas. E foi a maia que me ensinou primeiro. Ela ensinou o Henrique a brincar de pique-pega, a brincar de pique-esconde, andar de bicicleta era a coisa mais linda do mundo, quando ele era pequenininho. Na verdade, um ano e meio atrás, ela puxava ele na bicicleta como se fosse um trenó. E aí, dessa forma, ele conseguiu aprender a andar de bicicleta. Ela deixou um vazio imenso na casa. O menino olha pra ração, a água, à espera da amiga que estava com a família há três anos. A maia sumiu no último dia 17, quando uma pessoa da família saiu de carro. Ela aproveitou uma brechinha pra poder escapar, mas ela conhecia bem a região e não costumava ir longe. Bastava um assovio do Henrique, dessa forma com que ele faz. Que logo ela aparecia. Só que tem mais de uma semana sem nenhum tipo de pista. A Núbia já colocou cartazes em toda a região da Praça João Rita Dias, em Campinas e na Rua Formosa. Lugares perto de casa. Contratou até um carro de som. Ajudem essas crianças a localizarem a maia. Informações 62-985-84-010. O Heitor, irmão do Henrique, que também está sofrendo muito sem a cadela de cor branca, com as pontas das orelhas douradas, uma mistura das raças Golden e Labrador. Ajuda nas buscas. A gente procurou por todo o bairro e não achamos. O pedido é que se alguém estiver com a maia, devolva o quanto antes. Ela é fundamental para Henrique vencer as barreiras do autismo. Além dela ser esse cão terapeuta, ela é um membro da nossa família. A gente ama ela como... Eu amo os meus filhos, eu amo ela e os meus filhos amam ela como uma irmã mesmo. Quem está com a maia, devolve para mim. Está fazendo muita falta. É, está fazendo muita falta.